Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3 No episódio passado... Ah, pouco, sépia No episódio passado, tudo deu errado pras nossas missões Mas nesse episódio, eu espero que a nossa batalha contra o Yo-Kai-Ju dê certo Então, Meganian, trate de transformar o nosso kit de modelo robô em um troço gigantesco, por favor Vamos, Meganian, foque-se no modelo e deixe ele gigante de tudo de si Aí vai, Meganian With blazing justice in our hearts Built upon an ancient foundation Sing our name from the rooftops Sing cow Hyperdimensional robot Blazing Kong T The force of the future has arrived When did you get changed? Tá legal, e aí vamos nós, cara Isso vai ser demais Vamos nessa, Hayley Ok Ele já tá debaixo d'água Eu só preciso Esperar ele sair Meu Deus, ok, é hora do soco Isso foi demais Vamos lá, continua atirando Isso me lembra muito os jogos antigos de Power Ranger Digo, a gente tá em uma coisa que é inspirada em... É... Ultra Man, que é meio que o que inspirou o Power Ranger a existir, mas... Ainda assim... isso me lembra... isso me traz uma vibe muito boa... Hora do soco Por favor, diz que isso vai acertar Nossa, que demais... Eu adorava, eu sei que muita gente não gostava das batalhas Megazord Eu mesmo não gostava muito quando eu era pequeno, mas... Com o passar do tempo eu fui gostando muito da empolgação que elas surgiam É claro que em... Em... Power Ranger não era tão emocionante assim... Mas, de qualquer jeito, cara... Isso... Isso tá tão legal Olha só pra isso, velho Mais uma vez Mais um soco... Aaaaaah... Aí, se não, acertou na hora certa Mas tudo bem, demos dano nele de qualquer jeito Pra onde que ele vai agora? Volta aqui... Nossa barra de software está quase carregada Eu me pergunto como que eu vou usar ela, mas... Isso tá muito legal, cara Eu sei que eu vou me repetir o tempo inteiro dizendo isso, mas... Ele fica atacando essas bolas de energia Ainda bem que a gente conseguiu quebrar elas com isso... Esse tiro, senão seria o nosso fim Ele tá bem aqui à direita, dá pra ver no radar Ele tá chegando perto Mais uma pancada na sua cara Tá com metade da vida Vamos nessa, vamos continuar a Hayley Cara, isso é tão, tão maneiro Eu tô me sentindo a Hayley aqui dentro Eu não vou culpá-la Isso deve ser muito maneiro Se eu ficasse realmente dentro de um troço desses Até mesmo em VR Isso seria o máximo Só espero que... Meu Deus, minha barra de software já tá cheia Ok, pera lá Deixa eu dar só mais um soco nele Só pra garantir... Oxi... Ai, ele me deu dano também Droga, eu estou quase com a mesma vida que ele Mas eu não vou deixar mais isso barato Tamo quase lá Nosso software já tá cheio Pessoal, se preparem E você também, não serve Porque a barra já tá cheia Então, começa já a apertar esses botões Porque nós não temos muito tempo No momento que ele chegar bem perto de mim Eu já espero que serem suficiente Pra eu conseguir usar esse ultimate Meu Deus, é agora Por favor, vamos soltar esse ultimate Blaze Conte Blaster Acaba com ele Isso é tão legal, cara Nós vencemos no ultimate Cara, que demais Isso foi incrível Eram elas mesmo Minha nossa Como essas três coisinhas fofas Essa foi uma baita de uma batalha Eu devo dizer Bota baita de batalha nisso O Cepion A Hayley tá louca Hayley Eu finalmente pude pilotar um robô gigante Agora A minha vida está completa Ai meu Deus, viu? Acabou que aquele monstro Era todos seus amiguinhos De experimento Yokai, afinal Ele sabia, né? É tudo minha culpa Mas meus amigos Eu sinto muito Vocês podem me perdoar? Ah, eu acho que sim Já que elas não tem consciência Da porcaria que você fez Mãe Eu acho que é hora de voltarmos pra casa agora É Esperem Eu quero agradecer vocês de novo Por favor Aceitem isso Ah, relaxa Todo dia É dia de trabalho Para detetives E é melhor você Dizer adeus logo a eles Onde que eles vão embora? Mas Ah, o que foi? Eu não quero abandonar elas de novo Elas pertencem a mim No meu laboratório Ah, sem chances Doutor Merkin Vá libertar suas tartarugas Agora mesmo Doutor Merkin Por que você erra o nome das pessoas Assim toda hora? Mas Eu irei cuidar delas Dessa vez Eu prometo Bem, ok Mas é melhor você não transformá-las No yokaiju de novo Muito obrigado Eu prometo Que irei tratá-las Como minhas filhas De agora em diante Ah, não sei Isso é muito bom Hayley Tratar como filha Ah Hora bolhas Acabou É isso Não Ainda tem mais coisa Tem mais uma missão Que a gente esqueceu Olha Nós aparecemos no jornal Um robô gigante Aparece perto da Excellent Tower Bem O que você esperava? Não é algo que acontece Todo dia Não é? Me faz me sentir Uma verdadeira heroína Que demais É que ele tem uma tradução Pra Psyche Mas não tem uma boa Pra essa expressão Enfim Isso não é tudo Parece que o Dr. Merriman Vai finalmente cuidar Das tartarugas Eu acho Ah, mas eu espero Acho que Significa que A nossa missão Que o Dr. Merriman Finalmente acabou de vez Mas quando vocês pensam Na missão De devolver o kit E na dieta Do Megan As coisas ainda Não estão Muito boas Não é? Ah Não precisava Setor estraga Prazeres Ah Eu acho que é Me faz Me sentir Que Nós vamos falhar Em outra missão Assim Igual Ah Ah Ah, pera É a mãe do Eri Ah Oi Pode entrar Essa risada É a mãe do Eri Ah Você é a Moça que Devolveu o kit Não foi? Sim Sou eu sim Poderia Devolver ele Pra mim de novo What the fuck O meu filho Viu uma coisa Na TV No antepassado E agora ele quer Esse seu modelo Custe o que custar Ah Ela nunca vai acreditar Que aquele Era mesmo O modelo Que apareceu Na TV Como é que é? Ah Nadinha Aqui está Ah Ela é tão boa Ela vai realmente dar Assim De volta Do nada Obrigada Muito obrigada Até mais Mãe do Eri Bem E isso termina A missão Do kit Modelo Agora a próxima É Olha só Uma mensagem Do Sargento Burley Atenção O Mega Nhan Não é mais O Mega Nhan Ele agora Está promovido A Hoover Nhan Ah Finalmente Eu quero muito Ver o Hoover Nhan Meu Deus No shape Perfeito dele Eu quero muito Ver ele Por favor Diz que vai mostrar O jogo Ele está falando O Mega Nhan Surprise Face O Mega Nhan Está em forma De novo Isso foi mais rápido Do que Eu não sei Acabaram Minhas expressões De fazendeiro Eu acho Que o Aizep Realmente funciona A Aizep É a academia dele É Eu acho Que sim Ah Bem Então mais pra Bom Enfim Parece que agora As missões Finalmente acabaram De vez Dessa vez Pode apostar Que sim Finalmente Cara Finalmente Boa Ruma Mostra pra ele Moxie Maximize Your Moxie Wise app Moxie Maximized É Well Mr. Joke E aí O Ruma I watch Factory! I'll be there with bells on!